Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. O movimento que tem apoio da Assembleia Legislativa e também de senadores do Estado está propondo que a construtora Queiroz Galvão não faça mais a segunda ponte do Guaíba. A justificativa são investigações contra a construtora. A proposta coloca ainda que a Concepa assuma a obra e finalize o projeto que, segundo informações, já tem 35% concluída. A obra, que tinha data de entrega prevista para 2018, teve o prazo prorrogado após a paralisação dos funcionários em maio deste ano. A ponte ligará a região sul do Estado à capital e faz parte do projeto do Governo Federal de Melhorias na Malha Viária Brasileira, além de melhorar o escoamento da produção e também beneficiar o turismo na região. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti